Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje, Salmos 16, verso 8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Há uma outra versão dessa declaração que Davi diz, sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado porque Ele está do meu lado direito. Muito bem, vamos pensar em algo bem real. Não é tudo em nossa vida que nos causa alegria. Existem muitas coisas que nos entristecem, provocam dor, nos fazem chorar, que nos preocupam, que tiram do nosso rosto o sorriso. Quem nunca se sentiu dessa maneira? Eu não acredito que você, ao ser demitido de um trabalho, você tenha ficado feliz, que ao receber a notícia da morte de alguém que você ama, que ao saber o diagnóstico ruim de um exame que você faz, que ao romper um relacionamento conjugal, ou tantas outras situações ruins da vida, olhe para tudo isso e diga, que bom que tudo isso aconteceu comigo, estou feliz por isso. Eu realmente merecia tudo isso. Você só diria isso se estivesse fora do seu juízo. O normal é nos entristecermos, nos preocuparmos, chorarmos, sentirmos dor, etc. Porém, a grande diferença entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não o conhecem, está exatamente na maneira como você reage às diferentes situações ruins da sua vida, aos impactos que você sofre no decorrer da sua existência. Eu escuto muita gente dizer, se tiver que passar por mais uma situação dessa, eu não vou suportar. Se eu tiver que enfrentar mais uma barreira dessa, prefiro morrer. Se sofrer mais alguma decepção como essa, não consigo suportar, etc. Então, escute uma coisa. Eu quero que você olhe para a sua vida como um carro que segue a sua viagem e ao longo da estrada passa não apenas por estradas retas e apleinadas, asfaltos perfeitos, como também passa por estradas esburacadas, por lombadas, por asfaltos ruins. Você precisa saber que por essas estradas todos têm que passar. E você não é o único a sofrer os impactos dessa estrada. Agora, eu quero que você entenda o que realmente Davi está querendo nos ensinar ao dizer sempre tem o Senhor diante de mim, não serei abalado porque Ele está do meu lado direito. Estar à direita significa defesa e proteção. Em outras palavras, o Senhor conhece até que ponto somos capazes de resistir os impactos e Ele não permitirá que sobrevenha a nós nenhum impacto que não sejamos capazes de suportar. Isso quer dizer que por mais esburacada que esteja a nossa estrada, nós não seremos abalados se o Senhor estiver à nossa direita, se Ele for o nosso companheiro de viagem. Podemos até nos entristecer, mas jamais seremos abalados. Eu gosto muito de uma frase que diz O melhor ainda está por vir. Acredite nisso. Se Deus estiver ao seu lado, principalmente o lado direito, nunca faltarão motivos para se alegrar e louvar ao Senhor. O final desse Salmo é extraordinário. No verso 11, Davi escreve Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Não sei o que hoje está fazendo você sofrer ou chorar, mas acredite. Se o Senhor estiver à sua direita, você jamais será abalado. Em breve, esse choro e tristeza será transformado em louvor e alegria. Então, se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, obrigado pela promessa da tua palavra. Obrigado porque se o Senhor estiver à nossa direita, nós jamais seremos abalados. Obrigado porque mesmo passando por estradas esburacadas, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara, nos protege e nos dá forças para continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada aqui neste mundo. Pai querido, o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece o quão necessitados somos e o que precisamos. Eu não sei qual é a necessidade desses queridos filhos teus que neste momento estão ouvindo esta oração e estão elevando ao Senhor o seu pensamento, a sua súplica. Mas, ó Deus, o meu pedido é que o Senhor tome cada um desses teus filhos nas tuas mãos. Que os caminhos deles sejam apleinados e que eles tenham alegria perpétua na tua presença. Que eles tenham abundância de alegria. Por isso eu os coloco nas tuas mãos e o faço já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus dê para você um dia, uma tarde, uma noite muito feliz. Que você tenha a certeza de que com o Senhor à tua direita, você jamais será abalado. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe abaixo aí os pedidos, agradecimentos. Compartilhe com a gente para que a gente ore por você. E você também tenha a condição de orar pelas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Compartilhe Esperança. Compartilhe Esperança.